Eu sou Vânia Guilce para o Talk Nejo, aqui juntamente com a Abramos, a Dreams e a ONI RPM. Estou aqui com nada mais, nada menos que elas, Daylara. Oi, tudo bom? Que evento maravilhoso. Incrível. Que oportunidade massa de a gente estar junto. Gente, isso tudo foi proporcionado, né meninas? Graças a Abramos, a Dreams e a ONI RPM que juntou rápido aqui, fez o evento acontecer de qualquer forma. E na palestra de vocês, vocês falaram muito de carreira, de como agir, de como não agir. Queria que você falasse um pouquinho aqui dessa experiência para o pessoal que está em casa. Foi um momento de prosa, vamos dizer assim, que daria para a gente falar uma semana sobre os vários assuntos que a gente trouxe. Mas fica para aí uma curiosidade para uma próxima experiência, porque eu tenho certeza que esse evento vai se repetir, ele vai tomar uma outra proporção. Mas a gente falou sobre as experiências que a gente tem como gestora da nossa carreira, né? Já tem uns dois anos que a gente faz a gestão da dupla. Falamos dos nossos desafios, falamos das dificuldades, das vitórias também que têm que ser faladas. Testemunhamos, né? Contamos um pouco da nossa história para servir de inspiração para a galera também. Ah, falou tudo. A gente fica feliz de falar. A gente até falou ali que quanto mais a gente fala, mais a gente lembra. Mais a gente aprende com as falas que a gente vai repetindo algumas vezes, né? E com certeza a gente também aprende muito tanto nesses momentos. E vendo também a ânsia das pessoas de aprender, de ter conhecimento, de ir para cima, de não deixar o mercado ser amador, né? Isso é bacana, esse movimento. Então a gente fica muito feliz de poder fazer parte. E com as meninas aqui, já faz parte da minha vida, né? Que eu sou fã. Só é para os sacos de vocês, mas é verdade, viu? Não sou falsa, não. E aí, assisti, quem não ouviu e tal. Bora sertanejar é o nome desse projeto, como o próprio nome já diz. Bora sertanejar. A gente sertanejou sucessos, hits dos anos 2000. Então a gente gravou música de Charlie Brown, Capital Inicial, NX Zero, Ana Carolina, Rapa, Dejavu, Joelma. Então é um projeto super diferente e inovador. E a gente quer muito que vocês curtam. Vocês vão dar um play lá e vão ficar ouvindo 35 minutos de música direto. Tenho certeza que vocês não vão querer deixar, não vão pular para outro vídeo. Ou na sua plataforma digital também, preferida. E é isso. Bora sertanejar com a Daylara. Mais um projeto. Show. Gente, então, muito obrigada, né, meninas? Obrigada, gente. Agradece mais uma vez pela oportunidade de se encontrar. E é isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Beijo.